Hoje eu estou aqui com a pipa sobre ovo martini e pipoca com ovo martini. Ovo martini é bom e pipoca é bom. Então, vou abrir aqui. Tem o outro, mas não combina tanto. Pega a outra. Vou pegar a outra aqui. Nossa, que delícia. Você pegou uma que tinha pouquinha cobertura. Nossa, que delícia. Eu quero mais uma. Gente, olha aqui de pertinho como ela é bem coberta. Bem coberta com ovo martini. Nossa, uma delícia. Muito bom. Bom, né? Tem outros sabores também. A gente vai procurar para trazer. Tem? Qual? Tem um porção. Tem de galáque. Tem um porção? Não. A gente vai procurar para trazer. Ovo martini. Uma delícia, né? Muito bom. E tia, eu recomendo e tia. E tia, eu recomendo e tia. E tia, eu recomendo e tia.